Atenção 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 E depois a seguinte, liga o João 1. Eu perdoe, se tu mantens a batar, eu perdoe-me, tem que ter um molinho ou duas, me liga-lá-la para o Jesus, o Jesus se compreende, já não tem saber. É para o fim. Já vale tudo. Não, até mesmo que isso. Está bem. Não está fácil, não vais almoçar.